Bom dia, Mauro. Bom dia, amigos do Giro do Boi. Continuando a falar aqui da pecuária paraguaia. Como estavam falando, as aças aqui predominantes do Paraguai são o Brama, Nelore, Brangos, Santa Gertrudes, Angus e Paulo Heriford. Um destaque maior para as três primeiras aí, o Brama, o Brangos e o Nelore. Como eu disse já em programas anteriores, aqui a pecuária é muito focada em associações, associações cooperativas e associações de raça. Então isso tem uma força muito grande. O Nelore, devido aí à grande incidência de pecuaristas brasileiros no Paraguai, temos o Nelore, que sabidamente é uma cruza, é um gado muito bom e tem uma receptividade para a cruza com os europeus muito boa, assim como o Brama. Santa Gertrudes temos aqui mais pela colônia, pelas cooperativas. Temos uma região do Chaco, que se chama Filadélfia, onde temos as cooperativas da Dominonita. E dão muita ênfase a Santa Gertrudes. E essas raças normalmente têm associações com frigoríficos, já querendo partir para uma coisa de carne de marca. Tanto que a JBS estamos aqui também com a Angus, não o Brangos, o Angus, já há algumas conversações mais adiantadas para isso. Aqui, como se mata no vídeo, como eu já disse anteriormente, as raças europeias com a cruza com Nelore e Brama dão um resultado muito bom. E como estamos partindo, Paraguai vai partir muito cedo aí, para um confinamento, vai ser uma coisa que vai avançar muito rapidamente. Esse gado é um gado que se opõe muito bem a isso aí. Então eu diria que já estamos mais ou menos com o gado pronto para isso, só para tentar fazer o acabamento no coxo. A parte aqui do Polo Raleford é uma coisa pequena, uma criação menor, seria menor de todas as raças, mas muito usada também. não só puro, como no cruzamento. Isso faz com que nós tenhamos realmente a bater no vídeo com 20, 20, 24 meses. Devido a esses cruzamentos e o manejo do gado aqui no Paraguai. Vamos continuar falando aí mais esses dias sobre raças, sobre vamos desenvolver mais aí, sobre como é a tecnologia usada no desenvolvimento dessas raças aqui no Paraguai. Um abraço a todos aí e bom dia. Um abraço a todos aí e bom dia.